Música Presidente da República, a cara que Timor-Leste precisa ir em a fábrica RACIC para medicamento. Presidente da República, José Ramon Jortay, a segunda-feira, visita o serviço autônomo medicamento no equipamento seu de SAMES, que é direta a condição real do serviço SAMES-Nian. A forma de visita o serviço de SAMES-Nian, Timor-Leste precisa ir em a fábrica de medicamento, e não tem menos dependência da fábrica de medicamento Sira e Rai Leor. Também, se atingir a expectativa de RACN, Presidente da República, a gente precisa ter orçamento adequado do setor de saúde no Timor-Leste que precisa o serviço de medicamento com o parceiro Sira, que estabelece a fábrica de medicamento Sira e Timor-Leste. Sira-Leste, Timor-Leste, o serviço autônomo medicamento Sira e Rai Leor. Partnership, Boa Otertévez e engenheiro Timor-Leste, o serviço autônomo medicamento Sira e Rai Leor. Parte de engenharia de Porto Sira e Rai Leor. Timor-Leste, o serviço autônomo medicamento Sira e Rai Leor. Portanto, não é normal quando eu falo public para haver partnership, se mete a companhia internacional ali, se éramos metes, então belhalo. É... Governo Cuba comitmento atvo apoio batimor-leste hodiari fábrica medicamento Sira e Timor-Leste. Oitavo governo constitucional neve maxi lidera UCAMP, para visitar Rai Leor. E Rai Leor, o serviço autônomo medicamento Sira e Rai Leor. Nomeadamente, Cuba não vai ser pronto para ajudar. É... Precisamente, o governo tem que ter apoio, apoiar o Parlamento Nacional para ter apoio, para ter apoio, para ter capacidade para ter Rai Leor. e ter feito a realização e a aventura. O governo do Timor-Leste, o decreto-lei número de Rai Leor, para a reunião de Rai Leor em Lima, que se estabelece exames, o design da instituição pública no autônomo administrativo financeiro no patrimônio RASIC, que se responsabiliza a produção e importação e armazenamento no produto farmacêutico no equipamento saúde sob o sistema nacional. Adérito Simenez, bem-vindo a Simenez. EGEMEN.